Segurança! 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 komm! é e é fechamento da segunda ponte aí fechamento total dois sentido subir e descida ponte tudo fechado protesta aí uma na morte de nosso amigo é ciclista aí assassinado na cabeça da ponte aqui na artrapassagem na posta da pass projet Esse aqui é o bando conhecido, é um antigo. Foi eu mandar um vídeo lá para a Daniela. Dois sentidos e um fechado. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não.